Abertura 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 Senhoras e senhores, vamos receber com uma calosa salva de malmas A grande musicista nacionalmente e internacionalmente desconhecida Madame Froda Volta, caralho, volta, volta, volta Volta, 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 volta Abertura É, Madame Froda O quê? É você Eu sei, mas eu não vou É você, Madame Froda Não, é gente, pra caraca Não, por favor, cala a boca Vamos, Madame Froda É o seu show Arrebenta a boca do balão Não, por favor, cala a boca do balão Não, por favor, cala a boca do balão A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Musica clásica! Música clássica Choo-choo-choo-choo Ba-ba-ba-ba Choo-choo-choo-choo Música clássica Música clas... Choo-choo-poo! Choo-choo-pah! Choo-choo-pah! Mayday, mayday, we have a problem. Música clássica Choo-choo-choo-choo Ba-ba-ba Escondi Música... Para soar... Choo-choo-choo! Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo! Quando eu falo mágica, contar comigo mesma, todo mundo ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, então! Chega! Estante clássica... Partitura clássica... Flauta clássica... Turbante... Não, apropriação cultural. Ei! Risada clássica... Ai, 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 ai... Risada clássica... Desgarrada. Volta. Flauta... Doce... Flauta... Flauta doce... ... ... Prato é prato mesmo. Prato é prato mesmo. Então, com vocês, música clássica. Prato é prato. 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 Prato é prato.